O que é o município industrializado e populoso, mas com um importante património arquitetónico, cultural e natural. Formado por 19 frequesias, distribuídas por 163 km², a sua história remonta à idade da pré-história, testemunhada pelos crastos de Uliocela. A primeira referência documental a Oliveira de Azemês data do ano de 922. Oliveira de Azemês desde sempre teve uma grande importância por se situar no eixo de ligação entre Porto e Lisboa. O seu progresso, densidade demográfica e categoria das suas estruturas urbanas levaram à elevação de cidade em 16 de maio de 1984. O seu passado rico em história está patente nos magníficos solares e quintas dispersos pelo município. Este património arquitetónico é não só o exemplo de um passado com muita história, mas também o reflexo da prosperidade obtida pela emigração para o Brasil. Em tão grande variedade de património arquitetónico, destaca-se a Capela de La Salete, de arquitetura neogótica, onde se realizam as festas, que todos os anos em agosto, ali atraem milhares de visitantes. Esta capela está situada no coração do Parque de La Salete, um agradável espaço de lazer e descontração, onde os verdes nos conduzem a miradouros, que são autênticas janelas sobre a cidade. Fora do perímetro urbano, também a paisagem rural apresenta um manto de verde, que reflete a riqueza florestal e agrícola do município. A paisagem ribeirinha está salpicada de inúmeros moinhos de água, onde é produzida a farinha usada no afamado pão duro, uma das iguarias que compõe a gastronomia local. No artesanato, a cistaria, as canastras, as sacas de tiras e as peças de vidro são rainhas. O município tem uma atividade cultural intensa, com cerca de duas dezenas de associações culturais. Do leque de programação anual, destacam-se o ciclo da primavera, o mercado à moda antiga, a feira do livro, a feira de artesanato, o festival da juventude, cinema, teatro e exposições. Com um polo industrial forte, Oliveira Desmeias tem a sua indústria concentrada nos setores do calçado, metalurgia e metalomecânica, nos moldes para a indústria de plástico, confecções, colchões, plástico, nos componentes para a indústria automóvel, o descasque do arroz, a indústria agroalimentar, com destaque para os leitecínios e loizas metálicas. O tecido empresarial dispõe de um parque hoteleiro devidamente equipado e vocacionado para o turismo de negócios. Apesar de ser um município fortemente industrializado, a aposta noutro tipo de turismo é cada vez maior, devido ao seu variado e importante património arquitetónico, cultural e natural, como é exemplo o recente parque molinológico. O desporto ocupa uma parte importante da vida dos oliveirenses. Entre as várias modalidades praticadas, destacam-se o ténis, o atletismo, o basquetebol, o futebol e o hockey em patins. Esta é uma terra de verdes paisagens, onde os valores industriais e turísticos andam de mãos dadas e a tradição e a modernidade se completam, fazendo de Oliveira de Azemês um município com vida. Azemês é vida.